Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano, aqui eu falo sobre jogos de cartas, de tabuleiro, jogos mobile, inclusive eu trago jogos clássicos, eu faço adaptações com jogos clássicos para o baralho, beleza galera? Bom, se você curte esse tipo de conteúdo, basta inscrever-se no canal, deixar o seu like, ok? Bom, no jogo, no vídeo de hoje, não é, não será diferente, será mais um jogo de baralho, né? Trata-se de como jogar naipe inferior. Eu tinha feito um vídeo, o vídeo passado, eu expliquei como jogar naipe superior, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar como jogar naipe inferior, beleza? Bom, vocês podem jogar com dois baralhos, beleza, ok? Mas aqui eu só vou utilizar um para ficar um vídeo mais curto. Bom, então o que vocês vão precisar? No baralho, galera, vocês vão precisar retirar os dois coringas, tá? Eles não fazem parte desse jogo, então vocês podem retirá-los, ok? Bom, após feito isso, vamos começar com a nossa, vamos começar com a distribuição aqui das cartas para os dois jogadores. Vou simular uma partida para dois jogadores, beleza? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, cinco cartas para mim, cinco cartas para o meu adversário. E põe-se uma carta na mesa virada para cima. Então nós vamos começar agora com o nove de espadas, certo? Bom, como eu disse, né? Esse jogo, diferentemente do outro, esse trata-se de naipe inferior, ou seja, tem que ser um valor menor do que o valor que tiver na mesa. Lembrando que tem que ser do mesmo naipe, ok, galera? Então vamos lá. Eu aqui já posso pontuar, eu tenho seis de espadas. Então aqui eu já ganho um ponto, certo? Vamos ver meu adversário. Bom, meu adversário não tem nenhuma carta de espadas, então ele compra, continua não tendo, certo? Então ele não vai pontuar. Próxima rodada, dois de copas. Aqui teria que ter o as de copas, né, galera? Eu tenho o as, mas é de paus. Não, não tem como, não dá. Eu vou comprar, não tem. O meu adversário tem, ó, ele tem o as aqui de copas. Então aqui ele já pontua. Então tá um a um, beleza? Eu vou deixar aqui do lado, galera. Essas são as cartas dele, beleza? E essas são as minhas cartas que eu consegui. Vamos lá para a próxima rodada. Nove de paus. Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, aqui eu posso usar o um, o as, né, e o dois. Se esse oito fosse de paus, eu poderia utilizar também. Então aqui eu já ganho dois pontos. Beleza? O meu adversário, vamos ver aqui, aí ele pode usar o oito, somente o oito, porque o valete, né, lembrando que o valete, apesar de ser do mesmo naipe, tem um valor superior. O valete corresponde a onze. Então aqui ele ganha um ponto. Para a próxima rodada, três de paus. Bom, eu não tenho. Continuo não tendo. Vamos ver meu adversário. Meu adversário também não tem de paus, seja inferior. Não, não tem. Então ninguém pontua. Vamos para a próxima rodada. É o quatro de ouros. Eu tenho seis de ouros. Vou comprar. Não tenho. O meu adversário tem. Ele tem dois aqui, dois de ouros. Certo? Que é inferior. Então aqui ele já pontua. Beleza? Vamos para a próxima rodada. É o cinco de espadas. Vamos ver aqui se eu tenho. Não, eu tenho oito de espadas, que é superior. Não, não tem o jogo aqui. Vamos ver meu adversário. Também não tem. Só tem carta superior. Então ninguém pontua. Vamos para a próxima. Agora é o seis de copas. Bom, vamos lá. De copas aqui eu só tenho o rei. Mas como o rei vale para treze, então não serve. Beleza? Eu vou comprar. Ó, não serve ainda. Não é o mesmo naipe. Vamos ver meu adversário. Ele tem duas de copas, mas são superiores. São duas cartas superiores. O oito e doze. Então ninguém pontua. Próxima rodada. Quatro de espadas. Bom, vamos ver aqui. Bom, aqui eu posso usar o três de espadas. Dois e somente. Já ganho um ponto aqui. O meu adversário, vamos ver aqui. Não, não pode usar nenhuma. Então ele não pontua. Vamos para a próxima rodada. Dez de espadas. Bom, aqui eu posso usar, no caso, o oito de espadas. Já ganho um ponto aqui. Certo? O meu adversário, vamos ver aqui. Ele pode usar o sete de espadas. Beleza? Então ele também pontua aqui. Vamos para a próxima. Agora é a dama, né? Rainha de ouros. Aqui eu posso usar o seis. Certo? E meu adversário? Não pode usar nenhuma aqui. Então, somente eu que pontuo. Vamos para a próxima rodada. Dez de paus. Bom, aqui eu posso usar o quatro e o sete. Já ganho dois pontos. Beleza? O meu adversário, vamos ver aqui. Ele pode usar o seis, né? É, somente o seis. O dois aqui é de outro naipe. Não tem como usar. Então ele só pontua uma vez. Vamos para a próxima rodada. Agora é o nove de copas. Ah, tem dois raises aqui. Não, não dá. Vamos ver aqui meu adversário. Pode usar o oito de copas. Somente o oito. Beleza? Bom, próxima rodada. Quatro de copas. Eu tenho três, mas é naipe diferente. Eu compro. Não. Vamos ver meu adversário. Compra. Continua não tendo. Então ninguém pontua. Vamos para a próxima rodada. Ó, isso agora ficou fácil, né? Com o rei de ouros. Então eu tenho o sete de ouros e o três. Aqui eu já ganho dois pontos. O meu adversário, vamos ver. Ele não tem nenhuma de ouros. Ele compra, continua não tendo. Então ele não pontua. Vamos para a próxima. Ó, o as. Nesse caso aqui, galera, não tem uma carta que seja inferior ao as, tá? Corresponde a um nesse jogo. Então quando isso acontece, o que vocês têm que fazer? Simplesmente botar uma outra carta acima dela, beleza? Agora nós temos o cinco de paus. Eu não tenho uma carta que seja inferior a cinco, então eu compro. Continuo não tendo. Vamos ver meu adversário. É, ele não tem também alguma carta que seja inferior, né? Que seja do mesmo naipe, inferior a cinco. Ele compra. Continua não tendo. Então ninguém pontua. Vamos para a próxima rodada. Dez de ouros. Aqui não tenho. Continuo não tendo. Vamos ver meu adversário. Meu adversário já pontua aqui, ó. Ele tem o cinco de ouros. Inferior, já ganha um ponto. Próxima rodada, sete de copas. Bom, aqui eu posso usar o três e o cinco. Beleza? Ó, já ganha dois pontos. O meu adversário, vamos ver aqui com calma. Não, meu adversário não tem como jogar. Então ele não pontua. Próxima rodada. Oito de ouros. Deixa eu comprar aqui, já está acabando. Não tem. Vamos ver meu adversário. Meu adversário também não tem. Ele comprou. Continua não tendo. Uma carta do mesmo naipe, seja inferior a oito. Então vamos para, provavelmente, a última rodada. Nove de ouros. Eu não tenho. Eu compro. Aqui, ó. Tem o usuário de ouros. Que é a inferior. Então já ganha um ponto aqui. O meu adversário. Vamos ver aqui. Ele não tem nenhuma de ouros. Então ele vai comprar a última carta. Ó, ele tem uma que é superior. É o onze. Então ele não vai poder jogar. Somente eu pontuei nessa última rodada. Bom, agora a gente vai somar a pontuação, as cartas, para ver quem ganhou. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Bom, eu pontuei treze. Vamos ver meu adversário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só pontuou sete. Meu adversário, então, eu venci. Treze a sete. Beleza, galera? Gente, eu espero que vocês tenham entendido esse novo jogo de baralho. Beleza? Mais um jogo aí que eu estou elaborando. Que eu elaborei. Estou trazendo ao canal. Certo? E pretendo elaborar muitos jogos ainda de baralho. Certo? Beleza, galera? Se você curte esse conteúdo, seja muito bem-vindo ao canal, né? Dê like. Se inscreva no canal. E até o próximo jogo. Fui!